Música Partido Fertalim pronto, halo coligação, o Partido Ciracelo com o princípio inclusão. Adjunto secretário-geral do Partido Fertalim, Antonino Bianco, declara o Partido Ciracelo, o Partido Ciracelo, o Partido Ciracelo, o Partido Ciracelo, o parlamentar. Tuira Antonino, desde o look Fertalim, mais o princípio inclusão na bebele, envolve a marrota, o de servir nação. Antonino Bianco, atuando a declaração, afuindo Han Hamuto, forma de agradecimento ao membro do Partido Fertalim Ciracelo e a salão, a catedral. Pronto, né, está deixando a decisão, vai ver a plataforma, né, tem que ir para o Han. Depois, com a continuação, vai o ENE, aí o Partido, depois o IDD vai em frente à eleição e o Fertalim é o princípio de inclusão. Qualquer governo, não é o que o que inicia a primeira legislatura, não é a qualidade, não é a qualidade, mas é a inclusão. Não temos agora, né, o princípio de formação do governo, tem que ir para a inclusão para se envolver o todo. Também está deixando o Estado, né, para o E-Mahuto, também é o que o Ucum serve muito, e é encantado, é uma ser a Ucum, pela capacidade e pela entendimento muito, pela atuando o Fertalim, pela Ucum, para o Estado, servir para o povo. Não é, o Fertalim está a dar uma ser, e quando não é uma absoluta, não é esse look, é para o E-Mahuto. A primeira legislatura, não é absoluta e com qualidade, quer dizer, que é um bom dia, mas é um bom dia, mas é um bom dia para o E-Mahuto, para o E-Mahuto, para o E-Mahuto, também é o Fertalim para o povo, e o povo mais o Fertalim. Dadao, né, Presidente da República, ralou na consultação ao governo do Partido Político Síria, né, berreta na assento e parlamento, moloque decreta calendário eleição parlamentar. Tito Silva, Madalena da Cruz, GMN.